É o que? BBB? BBB do Flow? Quarto vídeo? Anunciado reality show? Por que o Hugo 3K tá com esse chapéu aí de malandro da Lapa? O nome do reality é A República. O que é esse programa? Isso daí, cara, é a primeira vez, pelo menos no Brasil, que uma galera original da internet tá fazendo um projeto desse tamanho, nesse lugar de reality show. E ele é um programa que tem tudo a ver com o que o Flow acredita, do que o Flow é também. A espinha dorsal dele é o diálogo, cara. A espinha dorsal dele é a colaboração, é mostrar que é possível que as pessoas conversem entre si, cheguem a conclusões pro bem de todo mundo e que não é porque um cara pensa um pouco diferente que a gente tem que ignorar ele e colocar na... Eu entendo que algumas pessoas pensam assim, mas não é assim que eu enxergo o mundo, né? Eu acho que a gente consegue evoluir a partir do momento que a gente chega no ponto que você... Alguma coisa aqui a gente concorda e vamos fazer porque é legal pra todo mundo, né? Não, não... Já passei dessa fase de concordar com isso. Já passei dessa fase. Qual câmera que dá efeito de cera? O mundo da república é... Ah, o do Igor 3K? Caralho, pior que é mesmo, né? Dá um efeito de cera a câmera dele, cara. Então, é um reality de confinamento que emula ao funcionamento de um país. Então, terão pessoas lá de vários e de todos os aspectos políticos que a gente conseguir colocar. Quer apostar que vai ter Kim Kataguiri, que é amigo dele? Kim Kataguiri ou Mamãe Falei? Deve ter Mamãe Falei que tá desempregada, né? É... Inclusive, haverá inscrições pra que as pessoas possam participar ou tentar participar, né? E a ideia, cara, é como... É meio que mostrar o... O escancarar, assim, como funciona, claro, num universo muito reduzido, um país. Então, as pessoas vão ver agentes políticos ou com algum perfil político conversando e trocando ideia numa estrutura que parece a estrutura de um país. Sendo que o objetivo deles é fazer a casa que eles vivem funcionar. Da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível, com as melhores medidas possíveis e usando os mecanismos que já estão setados, as regras da casa. Assim como existem regras em um país pra você operar, né? Então, é... Esse daí, cara, é... Pra mim, é uma nova chance de chacoalhar a internet que nem o Flow chacoalhou lá em... Quando a gente virou de verdade lá em, sei lá, 2020, 2021, né? Eu acho que a gente consegue... Eu acho que esse projeto, ele tem um potencial e tem tudo pra ser uma parada que realmente vai mudar paradigma e até, inclusive, lançar novas personalidades. É... Sabe? Que defendam as ideias de determinada ideologia política e tal. Será que a gente não tá precisando de nenhum fascista de extrema-direita, não? Lá? Se quiser um ditador, eu vou. Não, me escrever, não. Me escrever, eu não me escrevo. Eu tenho que ser convidado e com honras. Tiff. É capaz do Tiff de botarem o Tiff aí nessa porra. Aí, nego, já cancela o programa já no início. Se botarem o Tiff, eu torço pro Tiff nessa porra. Se botarem o Tiff, eu torço pro Tiff. Aliás, de todo mundo que tem na internet, de personalidades que tem na internet hoje em dia, eu torceria pro Tiff. Não tem ninguém. É o Tiff porque é a escolha do menos pior. Super Xandão? Super Xandão eu não conheço direito. Então, assim, cara, eu não posso falar muito sobre as dinâmicas, porque senão meio que perde a graça da parada. Mas, em geral, assim, por cima, é um reality show de confinamento que emula o funcionamento de um país. E a gente vai ver se os caras conseguem... A ideia da parada é se você consegue arrumar o Brasil. Vamos ver se você consegue arrumar essa casa aqui primeiro. Vamos ver se você consegue arrumar o quarto que você dorme com mais 15 pessoas, tá ligado? Vamos ver se como é que... Não, eu não consigo. Porque isso, né? O presidente não arruma o quarto com 15 pessoas. Porra, não fode o E3K, porra. Com dinheiro dentro desse lugar aqui, vamos ver como é que você toma as decisões que podem te beneficiar ou podem beneficiar todo mundo ou alguma coisa nesse meio do caminho aí. Tem, então assim, as possibilidades do que pode acontecer ali são muito interessantes. E uma outra coisa, por mais que ele seja um programa que tem essa ideia muito forte de política e tal, e de as pessoas tentando fazer aquilo ali funcionar, obviamente tem o componente também do entretenimento. Afinal, esses caras estarão confinados lá durante um tempo. Exatamente. Os caras vão estar lá dentro e se torna muito interessante ver. O Nando Moura não deve ir, mas ele deve com certeza indicar alguém, tipo um Marcelo Porradeiro, algum cara da turma dele, André Guedes, o Pintor. Aquele cara que voa... Às vezes você não gosta do cara por causa da opinião política dele, você vai lá ver, o cara é maior gente boa, mané. Isso acontece pra caralho. Tu... Sei lá, tu só não sabia como é que é o cara e o cara no fim é gente boa. Não, eu não sou gente boa. Eu não sou. Tá ligado? Pode acontecer o contrário também. Então, é um programa que vem em 2024, né? A gente vai fazer de uma maneira que é assim, na internet, é pensando na internet. Então, a princípio, você vai conseguir acessar com coisas que você já usa mesmo, sabe? Então, quero dizer que você, a princípio, não precisa baixar um aplicativo pra assistir, entendeu? Você não precisa fazer nada muito diferente. Você tá acostumado, é tão fácil quanto entrar na internet e vir assistir um Flow. É como a gente pretende fazer o acesso ao A República. É... A gente vai fazer... A gente provavelmente vai ter lá... Com certeza, na verdade, teremos lá o Ao Vivo. É... Pra quem quiser assistir tudo que estiver acontecendo. Vamos ter também programas no Flow, quadros no Flow falando sobre isso. E, na verdade, o A República, ele vai se espalhar por todo o ecossistema e a nossa galera vai falar... O Cogos vai tá lá também. Vai tá só os caras que participam do Flow toda hora, né? Vinheteiro. Desde a primeira vez que eu vi essa ideia, eu achei sensacional que ela tem tudo a ver com a gente. E vai ser interessante ver perspectivas que estão acontecendo no Brasil, né? Ou fora, sendo colocada pra quem tá confinado lá. E ver as opiniões de quem tá poluído pelas informações da internet versus a opinião de quem tá confinado, ainda que tenha espectros políticos diferentes. Acho que vai ser interessante ver essa mecânica também da reação das pessoas, né? É, e assim, promete ser um bagulho meio... Eu acho que a chance disso chacoalhar tudo igual o Flow chacoalhou, cara, é muito grande. Eu também não sei muito do caralho. Quero ver quem vai ser os caras que eles vão botar lá. É, nova CEO do Flow. Nova CEO do Flow. A essa mulher aqui foi sincera demais com o Igor. A Sarah chegando, você chegando, a gente consegue alcançar alguns lugares que a gente tinha dificuldade... Por quê? Porque o Guy, ele tinha que fazer uma porrada de coisa. Além de ajudar a gente aqui em fazer umas paradas, não sei o quê e tal... A tua história era assim... Tava na Forbes hoje, né? Tava. Nós estávamos. Estamos ainda na... Caraca, ela chegou pra entrar no lugar do cara e o cara tá do lado dele? Eu não deixava. A home da Forbes, né? Então, vou contar um pouco da minha história. Então, pessoal, eu sou a Sarah do Flow. Pode me seguir no TikTok que eu abri hoje a conta. Vai até aqui, ó. Vai, vai. Sarah do Flow. Então, eu tô já há 20 anos no mercado... Vamos chamar de mercado publicitário, né? Eu trabalhei sempre em marketing, eu sou economista, então vou botar a ordem aqui nas contas do Flow. Coisa número um. Obrigado. Desafio número um. Caralho de credibilidade. Total, o Risse. Não, o Risse, ele é muito bom e eu vou trabalhar bem pertinho dele. Então, eu sou economista, tô há 20 anos já no mercado. Trabalhei na PepsiCo do Brasil, trabalhei na PepsiCo Internacional. Já trabalhei com conteúdo, trabalhei na ESPN. Então, também trago, assim, essa bagagem de conteúdo. E meu último desafio foi na Mastercard, onde eu fui CMO por seis anos. E foi excelente. E aí, eu pensei, pô, acho que dá pra... Minha vida tá meio fácil. Minha vida tá meio fácil. Acho que eu quero ser startupera. Eu quero ser startupera. E aí, a gente começou a conversar e deu tudo certo. Entendi. Mas, essa chegada... Eu tô muito feliz, muito feliz de estar aqui. Eu tenho, né, o desafio de substituir alguém que construiu um legado, né? Que é o Geiger. Então, vai ser um grande desafio. Mas... Pra mim, o CEO do Flow era o Igor, pô. Eu odeio essa porra de CEO. Tá feliz, cara? Cara, eu tô feliz, cara. Eu tô feliz, porque, pô... Sabe que agora... A sensação que eu tenho é... Nossa, agora eu vou ter que resolver menos problema. E a que eu tenho é... Puta, eu tenho problema pra caramba pra resolver. Tem, tem, tem. E, porra, mas assim, a... A Sara vir pro grupo, quer dizer, vir pra nossa família... É porque tem, assim, tem um movimento interno na empresa também. Que a gente tá colocando muita coisa foda no mundo, né? E a gente tá também... Demos uma certa atualizada na nossa estrutura, né? Que aí eu acho que quem pode falar melhor disso é você. Não, é... Começar falando de o quanto que a gente construiu, né? E o quanto a gente entende os momentos que cada vertical, cada unidade de negócio, vamos chamar assim, está, né? É... O flow tá super consolidado. Acho que passou por um perrengue, mas se reconstruiu. Demonstrou que aquilo que falava sobre diálogos, sobre... É... Conseguir fazer as conversas acontecerem de maneira mais humana, continua existindo. Só que eu tenho... A gente tem uma outra gama enorme de coisas. Olha o cabelo grisalho. Esse maluco aqui, filho, deve ser muito rico. Rico de infância. Foi uma criança rica, estudou no Santo Agostinho. É... Essa, pô, ó. Maluco rico pra caralho. Tem como um cara desse ser pobre? Por exemplo... Pobre era o Igor 3K. O cara de... Que mora em... Irajá. O Flow Games. Que é super relevante no seu nicho de games. É... Que já tá numa fase avançada, mas tem outras coisas chegando que precisam de uma... Uma atenção um pouco maior. Né? Então, obviamente, é... É uma dor que a gente sente hoje. Porque a gente tem talentos enormes. Como a gente já falou um pouco hoje também, Tramontina. Que tá no News. Entre outras pessoas. E que a gente não conseguia dar todo o suporte que eles mereciam. Então, agora acho que é o ponto de reequilibrar o suporte entre o Carol Bond que tava andando. Com os bondes que tão surgindo. Pra que as coisas possam acontecer como a gente esperava, né? É... Esse bonde que tá surgindo aí... É... Na verdade... Bom, o que eu vou falar aqui é um combo do que a gente tá fazendo. E coisas que a gente já fez também. Que é... Que a gente tá chamando de grupo flow. Isso. Né? É... Pode falar do grupo flow? Na cara da Amanda. É... A gente vai ter que ficar checando várias coisas que esse bode não pode falar. O podpá... Não tem nada dessa porra, né? O podpá é dor maluco ali. Ah, é, mano. É só o senhor dessa porra, mano. Os dois são o senhor. Luizu, essa caixa aí, Riz. Vem cá. Qual que é a... Qual que foi a ideia da caixa? Cara, a caixa, a ideia foi a gente pensar num presente foda, numa surpresa muito pica pra nossa audiência. E todo mundo aqui pensou e falou assim, pô... Chegamos um consenso e falamos, essa é a surpresa. E aí a gente vai botar na caixa. Caralho, eles contrataram até o... Mohamed Abdul Al-Assaim. Esse maluco é do Hamas? Não, né? Mas palestino ele é. Deixa eu mostrar mais no final. Agora eu quero falar... Bom, tava falando do grupo flow. Vamos falar do grupo flow? É... Nossa, tô me sentindo um apresentador de TV. Você entra um cara, sai um cara, faz uma piada no começo aqui. Nuh... Bom... Caralho, o que que a mulher foi sincera com ele nessa merda? Porra, vai pra porra, sabe? Vai ser uma merda esse programa. O futuro do flow. A nova casa do flow. E porra, assim, uma das coisas mais fodas que a gente vai fazer... Vamos começar logo com uma das que eu acho mais fodas. Talvez seja a que eu acho mais fodas de todas. Antes, a gente vai mostrar o grupo flow? Ah, é, tá tão bonito. Tá bom, então vamos mostrar o grupo flow. Eu não mostrei o grupo flow, né? Caralho, cara. Porque depois é aí... O cara é o João Kleber. Ah... Pode falar agora da principal. Agora vamos falar do bagulho maneiro, pô. Cara, vamos falar da Flow House. A Flow House é um projeto que a gente tá... Cara, já tá quase saindo, mentira, mas a gente já começou. Já estamos lá dentro, mas estamos trabalhando com ela. Já estamos lá dentro. É, estamos trabalhando com ela. É... Que é um espaço físico, cara. Do flow e do grupo inteiro, tá ligado? Tudo... A gente vai fazer um monte de coisa animal lá. Pra você ter uma ideia... É... Porque uma das razões de eu querer falar isso primeiro é porque, inclusive, a Flow House, ela vai abrigar alguns dos projetos que já existem e algumas outras possibilidades também. Então, a gente vai falar de Flow News daqui a pouco. Flow News vai estar lá. Vamos falar de... Já amplifica daqui a pouco também. Vai estar lá. Então, é... É um prédio que, cara... Ele tá num lugar muito foda que é lá no Brooklyn, né? É... Quase esquina com a Berrine. É... Não é? E a gente vai fazer lá, cara, um... Um espaço pra... Por exemplo, as pessoas irem assistir um Flow ao vivo lá numa quinta-feira. A gente vai, sei lá, uma vez por semana fazer um Flow ao vivo de lá. Porque vai ter um espaço lá com auditório, com as cadeiras pra galera ver. Vai ter os estúdios também lá em cima. Vai ter tanta coisa, cara. Vai dar pra você criar o seu próprio conteúdo lá, se você quiser. Tá ligado? Então, é... A gente vai estar o tempo inteiro recebendo gente lá. Porque, inclusive, nesse espaço que eu falei que poderia haver o Flow ao vivo lá, a gente vai colocar outras coisas que vocês nem imaginam também. Tá ligado? Várias paradas fodas. Imagina umas paradas que precisa daquilo ali pra acontecer e, sei lá, pra virar conteúdo. Agora que a gente tem isso aí, a gente consegue fazer também, criar. E, porra, só a perspectiva de encontrar a galera lá uma vez por semana é muito foda. É a parte mais foda pra mim. Acho que é por isso que eu acho o Flow House tão foda. Porra aí, larga esses caras aí, filha. Caras tão destruindo a porra que ele criou com o Monark, cara. Jogando dinheiro fora. Flow News? Não, Flow News é interessante. Tem um Flow News é interessante. Agora, o resto... O CEO do Flow faz comentário polêmico. Se existe uma forma natural de levantar o amigão lá embaixo e acabar com a impotência... É isso, cara. Flow News é isso aqui. Ué, já tem uma mulher, a Catiúrcia. O que que mudou? Você achou que mudou alguma coisa no país? Quem é essa menina? Meu Deus. Acho que depois da pandemia não tem tantas mudanças como de guerra aqui agora, né? O mesmo... Não é essa, cara. As preços... Catiúrcia. Mas a gente não viu o vídeo dessa menina que fazia comida e fez uma comida feia pra caralho? Ouça. Flow News transmitida um dia. Mas num tempo de mudança. Uma mudança de tempo, né? Uma mudança de era. A gente tava falando sobre inteligência artificial aqui. Tem coisa nova, hein? Aliás, um bom debate aqui. Faltou pouco. O que falhou... Caralho, é maluco genérico, né? Quem botaram esses caras genéricos? Flow virou tipo uma rádio. Esses caras tão falando de quê? Meu Deus do céu. Flow News aqui. Lembrar exatamente como a gente chegou até aqui, mas... Esse cara é o apresentador? Caralho, vamos acabar com o Flow, mano. Ah, esse maluco aqui eu sei quem é. Juno e Cigana, não é? Esse cara não tem negros, não? Nesse programa? Só branco? Ah, Paulo Cruz tá aí. Paulo Cruz é pica. Ah, Flow News já tá rodando, mano. Três mil visualizações. Pior que minhas lives. Caralho, olha, cara. Olha... Deixa eu te falar uma parada. Isso já aconteceu com o Monark, né? Já aconteceu com o Monark. O Monark, ele... Foi expulso do próprio negócio. Cara... Daqui a pouco o Hugo vai ser expulso dessa porra. Eu acho que o Hugo vai ser expulso já já. Vai ser convidado a sair. Tchau, tchau, tchau.